Rapaziada, então é isso, ó, polimetezinho, ó, de lata, certo? Aí, igual o que tá na minha moto O pessoal tá falando aí, ó, que esse escape não presta Realmente, mano, esse escape não presta, não é isso? De lata não presta Na sucata que vai ficar Certo? Não é isso? De lata não presta Só que tem um porém, rapaziada, tem um porém O que tá na minha moto não é aquele de lata lá Olha a diferença Pegou a visão? O polimete motocar escape não é aquilo que eu te mostrei Certo? Aquele lá é o verdadeiro? É Esse aqui é o verdadeiro também? É Só que o que que é a diferença? Aquele lá é o original Esse aqui é o do meu lado Esse aqui é o do meu lado A diferença é que aquele lá é muito baixo Entendeu, mano? Aquele escapamento lá É fraco Muito fraquinho Certo? Então, às vezes o cara O cara compra um de lata Pensando que vai dar o mesmo barulho Ver os youtubers aí usando Pensa assim Ah, vou usar também Só que é muito fraco A moto a direção tá de lado Ó Esse aqui é o bravo Então, quer dizer que o polimete de lata não presta Realmente Eu nunca falei que o polimete de lata era bom Eu nunca falei Pra ele ser bom Tem que estar desmiolado Entendeu, mano? Pra ele ser bom Qualquer escapamento, na verdade Qualquer escape Se ele for Original Pra mim não presta Entendeu, mano? Escapamento bom É só operado Desmiolado Escapamentinho aí Que os caras focam nas lojas, mano É fraco, mano Não adianta, entendeu? Não adianta, parça Nós ficar aqui falando que Ah, isso que aquilo outro é bom O que é que você quer dizer que é bom? O que é que é bom que você Pra mim, bom é barulho É isso que é bom Não adianta Não adianta o bagulho Ah, o fulano de tal usa Eu vou usar também O fulano de tal usa Eu vou usar também Tal, não sei o que Deixa eu dar uma paradinha aqui, rapaziada Aproveitar que tá vazia a rodovia Tirar uma fotinha pra nós postar no Insta Certo, rapaziada? Aquela fotinha pro Insta Esperar esse motoca passar aqui, ó E é isso, bro Que foda, hein? Você é louco Segue lá no Insta, rapaziada Motocariscapes lá no Instagram também Certo? É nóis lá no Insta Tirar várias aqui Porque o sol tá forte Não tá nem dando pra me ver direito Tirar pro lado de cá também Então segue lá no Insta, rapaziada Motocariscapes Então é isso, ó Quem quiser comprar um escape desse meu aqui, ó Tá piscando essa porra, tá? Quem quiser comprar um escape desse meu aqui, ó Tá tudo na descrição WhatsApp Tá tudo Só chamar, filhão Vai e manda pra qualquer lugar do Brasil Certo? E nós estamos trabalhando também O coronavírus tá aí Mas nós estamos trabalhando, bro Estamos firmes na luta Não adianta, porra Não adianta ficar em casa Tem que trabalhar Então é isso Begou a visão, rapaziada Escapamento Escapamento é o seguinte Não adianta o cara perguntar Porra É, o dilato é bom Pra mim Eu nunca falei que o dilato era bom Entendeu, mano? Eu sempre falei que o dilato era ruim Sempre falei Pra mim ele é ruim Por que que ele é ruim? Eu acho ele muito fraco, velho Acho ele muito, mas muito fraco Tipo O barulho dele Você tem que ficar Você tem que ficar enrolando o cabo, parça Pra ir fazer barulho Entendeu, mano? Então É muito ruim Você ficar aqui toda hora Tá ligado? Agora eu vou fazer uma tocada Mais devagar Só pra vocês verem, ó Ó Sem Né? Na manha, ó Olha que barulho mais top Eu não tô arrumando correria, parça Fazer essa curvinha aqui Meio devagar Fica cheio de óleo aqui, velho Se o caminhão passa aqui Carregado de trem Joga óleo aqui É foda Fazer ela meio na manha Então vamos lá Vou fazer uma tocadinha de leve, ó Uma tocada normal Isso aqui é normal Todo mundo anda assim Ó Isso aí tem poucos Aí Eu não tô acelerando muito E a moto tá fazendo um barulho da hora Solão da porra E é isso Entendeu? Não precisa de você estar cortando o chifre toda hora Então essa é uma tocada suave